dá só uma olhada aqui animal sensacional e aí galera que tá rolando aí atrás meu deus do céu eu nunca vi tanto pernilongo na minha vida mas calma gente a gente não veio aqui para gravar pernilongo passei aqui um repelente já tô aqui a lá indiana jones junto com a turma do gavião porque hoje nós vamos fazer um treinamento de falcoaria com uma águia chilena galerinha já tô aqui com o meu equipamento o que nós vamos fazer hoje diego uma chamada ao punho né um voo linha reta o ragnar já tá postos ali e você vai um pedacinho de comida né vai chamar e ele como ele tá trabalha em cima de condicionamento né então ele vai vir quando a gente chamar né só quando a gente chama que o animal vem tô aproveitando que tô aqui que eu tô batendo no pernilongo é bom né já faz uma movimentação bem tá difícil aqui galera tá aí tem feito muito calor tá e tem chovido toda tarde então pernilongo estão doidão a gente não sai daqui com dengue dengoso né vai ser dengoso aqui vamos lá olha onde eu vim parar para trazer para vocês então já se inscreve aí no canal deixa a sua curtida com luva de falcoaria e vamos lá o ragnar é uma águia chilena Diego ou também águia serrana também é conhecida nessa me falou isso é a falcoaria é uma arte milenar em alguns lugares foi considerado inclusive patrimônio imaterial da humanidade devido a sua importância vale ressaltar que esses animais não estão amarrados isso aí é o atrelamento é como se fosse a coleira né não dá para colocar a coleira no pescoço como um cachorro a gente usa o atrelamento e você pode ver que o animal tem duas anilhas uma do criador e outra com o nome do proprietário e por que que ele é uma águia e não um gavião um falcão ele tem diversas diferenças entre as outras espécies a principal delas é que as águias elas têm a asa ela passa o tamanho da cauda né você pode ver aqui que a ponta da asa ela passa o tamanho da cauda é uma das diferenças o tipo de voo é um voo planado é isso que vai diferenciar o porte também apesar de nós termos falcões maiores do que ele né exatamente então a águia não é sempre a maior de todas né só que é uma luva de couro bem reforçada né gente ele tem três camadas essa daqui tem três camadas de couro porque ele possui armas aí né bem potentes seriam as suas garras né seu bico ele não é uma arma né ele usa mais para se alimentar mesmo e dilacerando a presa mas ele mata mesmo com as suas garras quanto que ele tá pesando porque só de segurar ele aqui já tá dando uma forcinha né lembrei dos mongóis que usavam até um suporte lá em cima do cavalo alguns usam mesmo esse suporte tem um pessoal que faz até com chifre de servo de viado né ah os mais ruts né mas na europa talvez ele pesa 1.400 né não é muito pesado você parar pelo tamanho dele né mas é uma série de adaptações as aves elas possuem ossos pneumáticos né são furadinhos né para ela conseguir voar com menos peso né mas a leveza mas realmente você ficar muito tempo nessa posição parece que ele pesa 10 15 quilos né é uma coisa que você ficar com uma folha de sulfite assim por 15 20 minutos seu braço vai cansar não é muito peso é o jeito mesmo que você segura exatamente então agora vamos dar uma treinada aqui no Ragnar a cabeça do pinto agora vem é isso aí galera olha a pose do bichão a nossa em mas que belo animal aí ave né muito bom esse é o nosso canto que é o que a gente conseguiu né de mais arborizado mais mato né pros bem-estar dos animais né então a gente tá procurando aqui sempre a melhor condição de vida para eles né por isso que a gente se dedica tanto né Ragnar lá e lá já tá de olho aqui na movimentação era os bastidores voltando lá para o carro depois do treino fugindo da pernilongada que aqui tá osso velho tá demais vai de gão vai o Ragnar E aí E aí E aí E aí E aí